Oi, oi meus amores, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E se você é novo aqui e não me conhece ainda, seja muito bem-vindo. Muito prazer, o meu nome é Milena e aqui nesse canal falamos sobre uma perfumaria inclusiva. Para todos os gêneros, para todas as idades, para todos os gostos, para todos os bolsos, para todo mundo. E hoje vamos falar sobre perfumes chocolatudos, com muito cheirinho de chocolate. Esse foi um pedido da minha seguidora e inscrita maravilhosa, muito obrigada pela sugestão. Se vocês tiverem sugestões também, já vão deixando aqui, que eu adoro fazer. E ela pediu um vídeo de perfumes nacionais com cheirinho de chocolate. Mas eu vou ter que roubar um pouquinho, porque eu confesso que eu não tenho muitos perfumes com cheirinho de chocolate nacionais. Então eu vou ter que falar de alguns importados também. E assim, vou trazer também no final do vídeo outras sugestões, porque eu confesso para vocês que chocolate não é uma das minhas notas favoritas. Mas eu tenho alguns aqui e vou mostrar tudo para vocês. Eu quero que você se inscreva aqui no meu canal, se você não está inscrito e gosta de ficar cheiroso ou cheirosa, assim como eu. Curte bastante esse vídeo para o YouTube te recomendar mais vídeos meus, mais vídeos sobre perfumaria, né? Se você gosta desse tema e comenta aqui perfumes com cheirinho de chocolate que você aí em casa tem, que você ama. Vou começar pelos meus da Tipos, da linha Candy, que eu acho que são os perfumes com cheiro de chocolate, assim, mais descarados, sabe? Então começando pelo clássico chocolate da linha Candy. O meu é essa amostrinha aqui, que já está quase no final, olha isso, gente. Mas eu confesso para vocês que não é dos meus favoritos, tá? Ele só está no final porque eu já tenho há bastante tempo. Mas é um cheirinho de chocolate... Eu vou ter que borrifar, porque eu não estou conseguindo sentir o borrifador. Não é um cheiro de chocolate ao leite, como diz aqui. Esse é um dos poucos da Tipos que, assim, o nome, a embalagem, tudo, não remete exatamente ao cheirinho que está aqui. Mas é um chocolate meio artificial. Sabe aquelas canetas com cheiro de chocolate? É isso que você vai sentir aqui. Ele fixa e projeta muito bem também, tá? Então o primeiro aí é o chocolate da linha Candy da Tipos. O segundo que eu vou falar aqui é o de Prestígio. Também só tem a amostrinha dele e esse já está bem mais cheio. Porque mistura com coco, que é uma notinha que eu tenho um certo problema. Mas aqui eu vou explicar para vocês. Eu vou borrifar no ar, misturar com chocolate, vai ficar uma lambança esse quarto. Vai ficar puro cheiro de doce, mas vamos lá. Esse daqui tem um cheirinho de chocolate, mas é muito leve. O que mais predomina aqui é o cheiro do coco, desse prestígio, assim, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas é bem isso que a embalagem mostra. Eu vou deixar a foto dele aqui também. É um cheiro de coco, mas é um coco que ele não está tão gourmand. É um cheiro mais que lembra algo mais clean, mais limpo. Tem alguns perfumes da linha Candy que puxam mais para esse lado, tá? Um cheiro de meio sabão de coco, uma coisa assim. Com esse chocolate que deixa bem docinho, uma delícia. Então, assim, se você quer um perfume com cheiro de coco, um pouco mais clean, mas ao mesmo tempo doce e bem forte, bem potente. Porque tipos é assim, gente. Então, eu acho que você consegue sim gostar desse prestígio da linha Candy. O último que eu tenho aqui da linha Candy, que remete a chocolate, né? Mas tem vários outros, eu vou deixar no final do vídeo. É o Chocotone, tá? Especial aí de Natal, né? E o meu é personalizado, né? Esse é o frasco grande mesmo, não é pequenininho. Com foto, né? Esse é um perfume... Que é o que mais eu sinto chocolate dos três aqui que eu estou falando, né? Esse é o terceiro. Esse é o que eu mais sinto cheiro de chocolate. E é um chocolate que até na minha descrição, lá no meu perfil, inclusive, se vocês não me seguem, já vão me seguir lá no Instagram. Que por lá eu posto as resenhas de todos os perfumes. Esse daqui é um perfume com cheiro de chocolate do padre. Sabe aquele chocolate em pó, assim? É quase puro cacau. É isso que você vai sentir aqui. Ele não é... Ele é doce, sim, mas é aquele chocolate um pouquinho mais amargo, mais natural. Só que ao mesmo tempo aqui, ele tem essa massa de chocotone, que deixa ele fofinho, sabe? Eu não vou borrifar ele aqui, porque senão vai ficar impregnado e já tá impregnado de cheiro de chocolate aqui. Mas esse é um dos que eu mais gosto, assim, comparando entre eles, tá? Então, terceiro aqui, chocotone da linha Quente. Eu disse que eu iria roubar um pouquinho, porque eu não tenho tantos perfumes, assim, com cheiro de chocolate. Então, vou falar aqui de um importado, mas logo em seguida eu vou me redimir e trazer um nacional que lembra ele, tá? Estou falando do Fantasy da Britney Spears. Essa bolotinha rosa tradicional, clássica, que todo mundo conhece, que tem cheiro de chocolate branco. Sim, gente, é cheirinho de chocolate branco puro isso daqui. É muito gostosinho. Ele tem uma saídinha de kiwi, ele não é só chocolate branco, né? Ele tem também cupcake, tem orquídea, então, assim, é aquele perfume clássico. Eu nem vou me delongar muito, porque acho que todo mundo conhece. Mas é um cheirinho bem docinho de chocolate branco. Fantasy da Britney Spears. E o nacional que lembra ele, que eu amo, recomendo muitíssimo, e ele é muito, muito baratinho, é o Carlinhos Maia da Jequiti. O meu é essa miniatura de 25ml, mas tem o frasco maior também. Mas nessa versão, acho que ele custa uns 18 reais no máximo no site da Jequiti. Você encontra mais barato ainda na Shopee, Mercado Livre. E ele é idêntico, idêntico ao Fantasy, gente. Algumas diferenças na pirâmide, mas, assim, de cheiro, de sentido na pele, é muito, muito igual. E, pasmem, a fixação desse aqui é maior, tá? Ele, pra mim, fixa em torno de 14 horas na minha pele. É uma bombinha, sim, tá? Aquele cheirinho de chocolate branco também é igualzinho ao Fantasy, gente. Só que muito mais barato e, assim, qualidade também impecável, tá? Não é aquele cheiro que você sente que é um cheiro barato, de má qualidade, não. Esse aqui é muito, muito bom. Achei, assim, perfeito. Fiquei muito feliz de ter ele na coleção, tá? Então, Carlinhos Maia, da Jequiti. E o último que eu tenho aqui, que lembra cheirinho de chocolate, esse daqui é importado, tá? Mas eu não poderia deixar de citar ele, que, na verdade, não é um cheiro de chocolate. Eu vou explicar. É um cheirinho de Nutella. Um cheiro de pasta de avelã com cacau ali. É o Angel Muse, da Mugler, né? Esse perfume maravilhoso aí. Mas é um adendo. Antes de falar desse perfume, você tem que gostar do Angel tradicional, tá? Não vai se jogando nele, achando que vai ser só cheirinho de Nutella. E é isso. Não, ele lembra muito, muito o Angel tradicional. Tanto que a primeira vez que eu senti ele, eu até me arrependi um pouco de ter comprado. Porque ele é bem parecido, mas ele traz esse toquezinho de Nutella. Nossa, tô até salivando aqui já, gente. Então, ele é, assim, essa mistura do Angel com muito patchouli, esse patchouli terroso, essas notas gourmands, né, doces, com essa pasta de avelã, de cheirinho de Nutella. Mas é algo sutil, tá? Não vai esperando que vai ser só isso aqui que você vai sentir. O principal componente, eu diria, que ainda é o patchouli. Então, por último, dos que eu tenho aqui, Angel Muse, da Mugler. Vou deixar, em seguida, alguns outros perfumes nacionais e importados que eu conheço que tem cheirinho de chocolate. Espero muito que vocês gostem. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever, de curtir, de comentar perfumes com cheirinho de chocolate que eu vou amar. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.